Olá, Maromiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e se você é Classic Physique, Men's Physique ou qualquer outra categoria da NPC, saiba que ninguém liga pra vocês. Eu ligo, eu sou parceiro aí da galera, mas eles da cúpula da NPC Pro League não estão nem aí pra todas as outras categorias e a gente vai debater esse tema aqui no vídeo, mas antes eu vou falar do Eslão, cara. O Eslão da massa, única coisa que falta pra você ir pro pódio do Olimpia, pódio do Arnold Classic, é encaroçar mais um pouquinho essa dorsal. Porra, Oste, mas mais detalhe ainda dessa dorsal é, bicho, porque pra você subir do lado do Ramon, Brion Unsley, Rough Diesel, cara, é a única coisa, cara. Ó, vamos dar uma olhada aqui nesse back double biceps de novo, impressionante, cara, sensacional. Fibra no tríceps, fibra no deltoide, olha esse deltoide aqui, olha a qualidade que esse mano tem, cara. Olha essa linha aqui. Pelo amor de Deus, Wesley, se você encaroçar essa dorsal, Wesley, e vencer o Arnold Classic, eu vou te dar uma tech t-shirt. Vou mandar lá pra Holanda pra você treinar, sair à noite com a sua mina, dormir com a camiseta, se você quiser. Isso aqui é o que eu fiz com essa aqui hoje. Eu dormi com essa camiseta, ela já tá desamassada. Olha aqui, ó. Acabou, filho. Botei ela agora há pouco pra gravar o vídeo e já está lisinha, desamassa no seu corpo, fresca, leve, linda, maravilhosa. E você pode treinar, dar uma volta na quadra ali só pra tomar um ar e já vai sair pra jantar com a sua fêmea, porque ela seca muito rápido. E você tem kits de tech t-shirt aqui, cupom AST12 e Spectrum Socks. A meia que não deixa o seu tênis fazer truque da mordida, porque ela tem essa borrachinha. Então, meus amigos, faça como Wesley Vissers. Gaste todo o seu dinheiro na Insider, cupom AST12, link na descrição do vídeo, e Tyler Mannion. Tyler Mannion, você também pode usar o cupom AST12 na Insider, mas eu vou te dar uma salva de palmas, viu? Tyler ainda não é o chefe geral da NPC, ele ainda é o herdeiro do trono, só que ele já tem feito grandes mudanças bem legais nos últimos anos, inclusive aqueles vídeos explicativos das categorias, e também vídeos que explicam como foram feitos os julgamentos de algumas competições. Se bem que na Mesa Fisica e do Olympia não adianta muito fazer o vídeo, porque não convenceu ninguém. Tá? Mas, tirando este pequeno detalhe, o que aconteceu agora? NPC conseguiu um novo patrocinador que vai bancar mais grana nas premiações da Open Bodybuilding, nos shows pelo mundo todo. Então, antes, um Open Bodybuilding poderia ganhar no mínimo 10 mil dólares de premiação para o primeiro lugar, e o segundo lugar o mínimo de 4 mil dólares. As duas premiações tiveram um aumento de 5 mil dólares, é muito significativo. O segundo lugar mais que dobrou, né? Saiu de 4 para 9, e o primeiro lugar saiu de 10 mil para 15 mil dólares. Lógico que se o cara for um promotor abonado, ele pode pagar o tanto que ele quiser, tanto que o Arnold Classic está pagando 300 mil dólares. O Portugal Pro já paga 20 mil dólares para o primeiro colocado e tudo isso. Mas e as outras categorias? Ah, as outras categorias não significam nada. Está vendo esse senhor aqui? Este senhor, bigodeira clássica? A categoria dele não vale de coisa nenhuma para a cúpula da NPC, pelo menos em termos de premiação. E isso é um grande... Os fãs acreditam que isso é um grande descaso, porque o Sebum é o cara mais famoso do Baribinho de Mundial hoje, ele é o cara que fura as bolhas, ele está super grande, é o maior ídolo do esporte, a Classic Fizik é a categoria que mais cresce no mundo, blá, blá, blá. Um monte de justificativas muito interessantes, mas essas opiniões não valem de nada. Só a opinião da cúpula é que vale. E estando lá no Olimpia, ano passado, que eu tive essa oportunidade, ficou mais do que claro, do que já era claro para todo mundo, mas ali, vendo os caras, ficou muito mais claro que, para eles, a representação máxima do bodybuilding, quem deve realmente ser a referência, quem tem que ganhar grana, quem tem que levar o sandal para casa, é a Open Bodybuilding. Todas as outras categorias são subcategorias, e que agora tiveram a sua premiação nivelada, pelo menos, porque antes você tinha diferenças de premiação para as várias categorias. Agora não. Todos os primeiros lugares do Olimpia ganham 50 mil dólares, só que o primeiro lugar da Open ganha 400 mil. A Open é a única coisa que importa. Aquilo é onde o bodybuilding nasceu, como ele foi criado. Todas as outras são categorias acessórias, categorias de entrada. Vocês não lembram da criação da Classic Physique, um ano, dois anos depois da criação da Classic Physique? Phil Heath deu uma declaração extremamente polêmica, dizendo que a Classic Physique era uma categoria legal para os atletas que queriam treinar durante a semana e, de repente, jogar uma bola com os amigos e fazer um churrasco no fim de semana. E ele falou isso com a maior naturalidade do mundo, porque é exatamente isso que eles pensam, ou pelo menos pensavam naquele momento. Eu acho que a tendência é encostar um pouco mais. Talvez a Classic Physique passe a ter uma premiação um pouco melhor no futuro. Só que hoje você tem, por exemplo, nos shows profissionais, um mínimo de 15 mil dólares para o primeiro colocado da Open e na Classic Physique você tem, se eu não me engano, são 2 mil dólares o mínimo. Tem shows que pagam mais. Portugal Pro, Big Man Evolution, paga 3.500 dólares para o primeiro colocado da Classic. Só que paga 20 para o primeiro colocado da Open. Então, mesmo quando o cara dá um pouquinho mais de grana na Classic, a Open ainda acaba ganhando muito mais dinheiro. É fora de base a diferença. E eu queria saber de você, refinadão da pesada. Já gastou todo o seu dinheiro na Insider? Então clica no link que está aqui na descrição e gaste. E fala pra mim, você acha que algum dia, alguma categoria vai se sobrepor à Open Bodybuilding? ou pelo menos chegar um pouco mais perto ou as diferenças continuarão sendo assim, abismais? Deixa aqui um comentário refinado. Ah, eu vou ler os comentários do vídeo anterior, é verdade. Prometi, né? Vamos lá. E o vídeo é Rafa não vence Dauda nunca mais. Marcos Cardoso, depois dessa previsão, o Brandão devia te ligar e agradecer. Nunca mais o Dauda ganha dele. Mais um título do Arnold. Dá-lhe, Brandão. Ó, lembrando que eu sou campeão da Live da Aposta 2023, tá? Eu ganhei o Arnold e ganhei o Mister Olympia. Então, rapaziada, anda pagando churrasco aí pra mim. No cão mil graus. Pouco óleo, graças a Deus. Zebrade. Por imagens fica uma sensação de que o Rafa vai ficar pequeno perto do Dauda, sei lá. Mas o que conta é quando tiver lado a lado, né? É, vai ficar pequeno, tá? Já vou te falar. Só que o que o Rafa vai ter de destaque é a qualidade muscular que ele tem. O Dauda, ele não tem cortes profundos na coxa, como o Rafa tem. Ele não tem aquela linha de cintura, apesar da do Dauda ser muito boa também. Mas o Rafa, tipo, duplo bíceps de frente. São poses muito imponentes do Rafa. Ele pode vencer algumas, sim. Mas vai ficar pequeno, eu acho. Se tem, ó, Lucas Coelho. Se tem hoste não superando a derrota merecida do Nick, então tem like. Porra, mano. Não tem como justificar aquilo, maluco. E é isso, meus amigos, meus amigos refinados. Deixa aqui um like bem gostoso aí pra nós. Fiquem com a gente e até o próximo! Fiquem com a gente e até o próximo! Fiquem com a gente e até o próximo! Fiquem com a gente e até o próximo!